muito bom dia, bom dia pra você que está na labuta desde as primeiras horas desta manhã, muito bom dia, terça-feira, hoje, dia vinte e sete de fevereiro do ano da graça de dois mil e vinte, de dois mil e vinte e quatro, filho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vamos juntos até as dez da manhã com muita informação bacana pra você a partir de agora, claro, num oferecimento da nossa cooperativa Cicrede Paranapanema Serrana, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente segue, né, com nossa programação, neste bloco, nós teremos aí a presença da secretária municipal de a secretária municipal Angélica Cristina Cordeiro Moreira, secretária municipal de indústria, comércio, turismo, agronegócio e inovação do nosso do município de Cambará, ela está aqui com a gente, vai bater um papo já já com a gente, tá certo? Lembrando a você que nós estamos em rede, né, nós estamos em rede com a cento e quatro FM, a rádio da família, quero agradecer aqui o meu companheiro Cezeta Júnior que tá lá na cento e quatro, né, comandando também os estúdios por lá, tá certo? Olha só meus amores, a gente começa o nosso programinha de hoje lançando pra você a nossa, a nossa campanha, né, a campanha da poupança premiada do Cicrede, o Cicrede que vem aí pra dar o recado pra você, pra gente começar em muitíssimo astral este nosso, este nosso papo aqui, tá certo? Quem dá o recado pra você é o Cicrede na cama, na promoção, na super promoção, campanha, né, a campanha da poupança premiada do Cicrede que vai distribuir mais de dois milhões e meio em prêmios pra você. Vem Cicrede, vem dar o recadinho, a gente volta já já. Só aí, filho, não esquece de guardar dinheiro no Cicrede, poupança premiada do Cicrede, Cicrede, Paranaparema, Serrana, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro está com a gente aqui neste bloco, tá certo? Meus amores, sem mais delongas, vamos então falar com a nossa secretária municipal, Angélica Cristina Cordeiro Moreira, ela que é secretária municipal de indústria, comércio, turismo, agronegócio e inovação aqui do nosso município. Angélica, seja muito bem-vinda a este programa. Tudo bem, Robertinho, obrigado pela recepção, né, sempre um prazer estar aqui com você, com o pessoal do rádio, né, da família. A gente tem bastante assunto, né, Robertinho, eu acredito que todas as ações estão sendo discutidas, tanto a nível do governo municipal, quanto estadual, impacta a vida das pessoas, né, e a o principal programa que a gente vai discutir aqui é o programa Paraná Produtivo, que tem ampla discussão, né, dentro da comunidade. Então, é o governo estadual escutando as regiões, né, verificando as prioridades e os anseios para que possa ser incluído no planejamento, né, orçamentário estadual, para que possa ser atendido essas demandas. Muito bem, Angélica, para quem não sabe, o que é o Paraná Produtivo? Que programa é esse? É um programa que foi criado em 2021, né, ele foi, ele é gerido pela Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná e ele foi dividido em duas fases. A primeira fase foram sete regiões, né, contempladas aí para que tivesse aí oficinas, né, essas oficinas, elas foram organizadas de uma forma que foi feito diagnóstico, identificação de oportunidades e depois a gente teve umas priorizações. Essas priorizações elencaram ações que são de impacto, de necessidade urgente para que seja inclusa, né, dentro do orçamento e que seja executada. Isso foi feito a muitas mãos, né, a nossa região é a região 1, né, do município ali de Santa Antônia da Platina, que é o maior aqui da nossa região e que abrange outros aí, mais de 10 municípios. Cambará está dentro dessa região, Andirá, Abateá, Barro de Acaré, Cambará. Ali quando chega em Mandeirantes divide para outra região que é a Procopense, né, a região 2. Mas assim, foi feito várias audiências e oficinas para escutar esses grupos, né, que são as, que se formou a governança, né. Um dos grupos que se movimentou muito na época que fez bastante a diferença é o grupo do SRI, que já tem ali uma consistência de governança, comitê territorial também, né, e entre outros conselhos, tá. Então, está bem representado com várias pessoas de vários municípios. Nós temos um grupo onde hoje, inclusive, tem uma reunião do Estado com todas as regiões, vai ser às 14 horas e desde 2021 está sendo feito esse trabalho, né. E na semana passada, acho que foi mais por isso que a gente trouxe, né, semana passada foi um grande passo, né. A gente já está na fase 2, então agora não são mais sete regiões, são 15 e foi instalado um conselho estadual, né, para que possa gerir todas essas demandas. São muitas demandas e o orçamento, ele é limitado. Mas se a gente não conseguir ter voz, né, lá em cima, a gente não consegue realmente incluir questões que são importantíssimas para o local, né. Lá em cima eles olham o todo e muitas vezes não tem o discernimento que nós temos aqui na localidade. Então, por esse motivo, esse trabalho é muito importante, né. Termos representantes do nossa região nesse conselho estadual, nós temos aí quatro integrantes regionais que participam das reuniões estaduais, né, Cambará está dentro, Siqueira Campus, Ibaiti, né, Santantão da Platina também. Então, assim, são pessoas que estão trazendo informações de lá para cá e de cá para lá, para que as coisas possam ter sincronia e agora a gente teve três ações importantíssimas incluídas no orçamento estadual e agora a gente tem que priorizar pelo menos mais sete, para que entre mais sete prioridades aqui da nossa região para que o governo do estado consiga nos atender. Vamos pensar como um leigo aqui, o nosso ouvinte está lá falando Paraná produtivo, planejamento estratégico, enfim, vamos pensar como o leigo lá que que está ouvindo, mas não está entendendo direitinho, né. Nós estamos falando de planejamento orçamentário, que é orçamento, quer dizer, grana, dinheiro. Sim, sim. E dentro desse planejamento orçamentário, quais os programas, por exemplo, em que Cambará está inserido dentro disso, o que é muito bom, né, o quais, dentro deste contexto, né, o que que o leigo precisa saber sobre esse programa, sobre o que Cambará está fazendo lá, o que Cambará está levando para dentro desse programa Paraná positivo, produtivo, perdão, né, e quais esses impactos, Angélica? Olha, primeiro impacto foi que agora nós temos uma ferramenta, né, então antes o que acontecia, às vezes iam demandas políticas, né, o seu cada prefeito levar sua demanda, o deputado incluía as demandas de formas, assim, que poucas pessoas participavam, né. Hoje, existem governanças separadas por regiões, onde já foi feito diagnóstico, já foi feito levantamentos e já foi priorizado ações que nós, aqui da região, julgamos necessárias, né, e nessas ferramentas, elas podem, a gente está tendo canal direto com o governo do estado, né, e isso é muito importante o cidadão saber que ele, dentro dos conselhos, os fóruns locais, né, também tem voz, então, algo não está bom, tá, isso está incluído, não, por que não, né, de que forma a gente pode incluir? Então, isso é importante, isso tudo é público, né, existe uma plataforma, que é o paranaprodutivo.com.br, você pode se cadastrar, lá você vai ver todos os cadernos de oportunidades, os resultados, que já se transformou em um plano de desenvolvimento regional, né, e ainda tem o BI, que é um software onde a gente tem, eh, dados de produção, eh, de educação, da questão social, é um raio-x, né, do nosso estado e você pode separar pela localidade. Então, se você quer saber de que forma Cambará está no panorama de desenvolvimento, o, esse, essa plataforma, ela pode dizer. Bom, trocando em mil, é tipo assim, nós temos um exemplo, me corrija se eu estiver errado, tá, tô pensando como um leigo, né, vamos imaginar a, a seguinte situação, é, Cambará tem as suas potencialidades. Tem as potencialidades, as vocações. As vocações, etc e tal. A ideia deste programa, é, reunir essa vocação, essas potencialidades e poder. E as deficiências também, né? Isso. Porque assim, se a gente tem deficiência, a gente tem potencial, a gente tem que diminuir a deficiência e alavancar o que tem de bom. Por exemplo, por exemplo, o que temos de potencial que dentro desse vou colocar, vou colocar, vamos, tu fala muito do turismo, né? Nós estamos aqui numa rota de águas, né? O Angra Doce, ele já foi contemplado no orçamento, por conta da demanda que veio do local. Talvez não teríamos olhado pro turismo náutico, aqui no Norte Pioneiro, né? Se não tivesse investido nessas oficinas, né? A questão de infraestrutura mesmo, nas concessões. Como se deu as prioridades de onde vai iniciar, onde vai ter mais investimento? Devido também a essas discussões locais, né? O município de Cambará vai ser um dos primeiros municípios a serem contemplados dos investimentos, a questão da duplicação, essa questão dos acessos, né? Nossos acessos são muito deficitários. Isso tudo foi visto que nós fomos os mais prejudicados aqui na nossa região. Então iniciará por aqui, né? Então esses são só alguns dos exemplos, né? Mas existem vários outros. Agricultura familiar, né? A questão da gente focar no diferenciado, né? No produto que seja melhor, né? Pra gente ter competitividade. Então existem muitas demandas ali da agricultura familiar, várias políticas públicas que vão ser ali investidas pra que a gente consiga se destacar ainda mais no agro. Então tá, então trocando em miúdos pra que a gente possa entender, por exemplo, na questão da família, da agricultura familiar. Nós tivemos recentemente uma certificação de orgânico. Sim, nós tivemos duas aqui. Duas, duas, que legal. E isso faz parte desse contexto? Faz parte também. É um trabalho que acontece local, mas que pode ganhar força com o apoio e subsídio e recurso estadual também. Tem dinheiro pra isso? Tem dinheiro. O dinheiro, ele precisa ser bem utilizado, né? E nada melhor do que ele atender a real demanda da localidade. Muitas vezes a forma que estava sendo realizada tempos atrás não atendia, não era plural, né? É, às vezes atendia um grupo específico, né? Na forma da governança, ela traz pluralidade pra essas questões, né? São mais pessoas discutindo, mais pessoas demandando, né? E priorizando, que é o principal. Ainda falando desta, desta cadeia produtiva do programa Paraná Produtivo, você destacou aí a questão do turismo, que é uma coisa que a gente pode explorar, nós temos inclusive um hotel Bourbon aqui. Sim, pode ser um hub, né? De várias rotas e agrupar muitas oportunidades devido a um hotel que é o melhor, né? É, digamos assim, estrelas em comodidade, em conforto da região. Know-how? Know-how. Know-how, tem nome, né? Se você, se você for, vem alguém importante que quer conhecer o norte pioneiro ou que tem algum compromisso, ele não vai pensar duas vezes, ele vai parar em Cambará e vai ficar em Cambará. Não vai escolher outro, outro local, porque aqui tem, é, é, conforto, tem qualidade e é referência. Olha, ainda seguindo nessa carona do, do turismo, o recentemente nós tivemos uma reunião da Tunorp, a primeira do ano. A primeira do ano. Com a nova, a nova diretoria, a Maramelo, que é um espetáculo, teve aqui com a gente, o prefeito deu uma entrevista pra nós e ele destacou que Cambará tem, pode explorar muitas coisas como a rota do Rosário. Turismo rural. Turismo rural, essa coisa toda. Exatamente. O, 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 o recado que eu quero, Angélica, espero que você possa nos ajudar, é porque é o seguinte, se a gente tem essas potencialidades, por exemplo, um exemplo, eh, turismo religioso, nós temos muitas igrejinhas históricas instaladas aí nos bairros rurais, etc. Tô falando de uma maneira muito, muito, assim, geral, né? O, o, dentro desse, desse programa, eh, existe a possibilidade de que a, o cidadão, ele possa se preparar pra poder atender esses turistas pra poder, tipo assim, aquela dona. Qualificação, né? É. A qualificação, ela já tá dentro de um pilar importantíssimo, que o que a gente coloca, por mais que tenha recurso pra infraestrutura, pra, eh, determinado projeto, as pessoas estão muito bem contempladas nesse plano de desenvolvimento, né, regional que a gente colocou. Porque se a gente não capacitar as pessoas ou não, né, não utilizar o potencial humano que nós temos, nós vamos ficar patinando. Então, a qualificação do turismo e outras áreas tá sendo muito forte aqui na nossa região e a gente precisa sempre bater nessa tecla. As pessoas têm que querer, né, e aproveitar as oportunidades. E elas estão vindo, né? Já aconteceu algumas, né, e tem potencial de aumentar muito essa parte da capacitação. Porque não tem como você preparar o ser humano sem ele ter uma instrução. E existe, eh, metodologia, existe o, eh, todo um, um preparo correto pra isso. Não é aleatório, não é, vamos, 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 eh, contar com a sorte. Não é sorte, é muito trabalho, né? Então, essa parte da capacitação tá sendo muito contemplada. Tá, pra gente esgotar esse assunto, né? O que a pessoa que tá nos ouvindo agora e tá interessada em se desenvolver e aproveitar, querer saber mais, quais os caminhos que ela precisa percorrer pra poder, pra poder também fazer parte disso, pra poder desenvolver ali, especialmente na área do turismo que a gente tá falando agora, enfim, né? Quais os caminhos que ela precisa percorrer? Eu tenho aqui, primeiro, um convite, né? Dia 29 de, eh, agora de fevereiro, depois de amanhã, nós já temos uma primeira reunião de um comitê local. Geralmente, um comitê local, ele, ele consegue saber o que acontece no, no, na região. E ele pode tá, eh, também propondo e fazendo o exercício de cidadão, né? E a gente tem um canal, a gente tenta, né? Pelo menos, é replicar todas as oportunidades do município, a gente coloca no site, coloca na, na, nas próprias redes sociais, a gente vem aqui, conversa, né, Robertinho? Perfeito. Sempre. E nós, hoje mesmo, a gente já vai falar várias oportunidades que estão pra vir. E aí, as pessoas podem aproveitar, né? É, sempre existe um canal onde você tem que se inscrever, você tem que se comprometer em participar, existem até oportunidade aí com bolsa, né? Que depois a gente vai tratar. É o caso do credenciamento de prestador de serviço, é isso? É, o credenciamento, daí é uma questão, é, você que é prestador de serviço e já tem um CNPJ como MEI ou microempresa, você já tem a possibilidade de se credenciar pra prestar serviço pra prefeitura. É tipo um, é, você tá habilitado, assim que surgir uma demanda dentro da prefeitura, você vai lá e presta um serviço de pedreira e recebe via nota fiscal. É uma das oportunidades, mas são várias outras. Isso aí tá ligado ao Paraná? Não, esse é uma iniciativa municipal, mas todas as questões que a gente envolve de capacitação, de oportunidade, sempre tem um viés da política de desenvolvimento, tá? Então, uma das formas, né, que o município todo ano faz pra dar oportunidade também pra quem já empreende por conta própria é abrir esse credenciamento. Todo ano tem. A gente sempre tem poucos que participam. Então, hoje a gente tá aqui também pra divulgar que existe um credenciamento aberto, fica aberto o ano todo, né, nós mudamos a lei de licitação, a gente atualizou, né, a lei de licitações não é mais 866, é 14373, e agora esse credenciamento foi recém aberto e precisamos que pessoas que tenham disponibilidade e vontade de trabalhar na área de obras que se credencie e fiquem aptos a prestar serviço. Quero também agora aproveitar isso pra saber, quem pode, eu sei que todo mundo pode que tem MEI, microempresa e tal, mas quais tipos de serviços, por exemplo? Ó, esse credenciamento, ele tá habilitando o pedreiro, o pintor, o encanador, o eletricista, né, eu devo ter esquecido de algum, mas depois eu vou, a gente vai publicar, eu mando o card pra você. Então, são pessoas que tem que ter, além do CNPJ, ela tem que estar em dia com os pagamentos do, do INSS, né, porque ela tem que estar segura, né, de, meirantes os subsídios aí, se acontece Deus, o livro guarda se machucar, então ela tá amparada pelo INSS. Então, essas são as certidões. A sala do empreendedor é um departamento que tá auxiliando no credenciamento, tem o departamento de licitações também, então, assim, muitas vezes, ah, eu sei prestar o serviço, mas eu não sei mexer com documento. Não se preocupe, a prefeitura tem lá os departamentos que vão auxiliar você, nós só precisamos que você tenha esse conhecimento e essa vontade de estar credenciado, assim que surge uma oportunidade, a gente vai ter várias reformas de prédios públicos, geralmente as pequenas reformas são utilizadas dessa forma, credenciamento, né, então hoje, se eu falar, abre o dia 20, esse credenciamento. Quantos nós temos credenciados? Por enquanto, só um pedreiro e um pintor, nós precisamos de mais, né, então olha a oportunidade que tem, pro eletricista, pro encanador, pro pedreiro, ainda pro pintor, né. Só pra, pra, pra gente fechar esse bloco, a, nós estamos falando aí de pedreiro e tal, enfim, são pessoas, são microempreendedores individuais, ou microempresas, ou microempresas, é aquilo, aquilo que você, que Cambará se destacou muito bem, pelo número de pessoas que se credenciaram dentro das MEIs, que abriram as pequenas, as pequenas empresas, enfim. Mas também um recado é o seguinte, você falou uma coisa interessante, tem que estar em dia com os pagamentos dos tributos lá. Isso, nós temos também um trabalho ali na prefeitura de auxiliar na regularização, porque, assim, estar irregular pode ter sido um momento, tudo tem jeito, tá, então existem ali formas de regularizar, parcelar os débitos, voltar, né, a ser idôneo aí com os pagamentos, pra poder também não ficar fora dessas políticas. Na verdade, é pra se enquadrar, porque se não tiver dentro, se não tiver a certidão negativa, não consegue. Daí já não consegue credenciar, isso mesmo. Não é isso? Isso. Muito bem, senhoras e senhores, eu preciso fechar o bloco aqui, eu tô com a Angélica Cristina Moreira, Cordeiro Moreira, tá aqui com a gente, ela é secretária de, ela é secretária de indústria, comércio, turismo, agronegócio e inovação aqui do município de Cambará, tem feito um trabalho singular frente a essa pasta, tem dado pra gente, né, pra Cambará, abrido o leque pra que Cambará possa participar dos programas estaduais, pra que possa também estar antenado aos principais assuntos que envolvem a nossa região. Ela tá aqui hoje, porque Cambará tá dentro da região norte-pioneira do Paraná e os impactos da nossa, o desenvolvimento da nossa região, a Cambará estando dentro desse programa, né, de desenvolvimento, a gente tem muito a ganhar com isso também. Ela fica com a gente aqui mais um pouquinho, eu vou chamar os nossos apoiadores e volto já já, porque nós temos também um programa de capacitação de mão de obras, tá? Inclusive, Angélica, deixar uma pergunta aqui pra você, porque nós recebemos recentemente a visita, isso é pro próximo bloco, nós recebemos a visita do secretário de indústria e comércio, perdão, o secretário do trabalho, qualificação e renda. Isso, o Mauro Moraes esteve aqui e falou que ele comprou os programas da carreta do conhecimento e colocou isso à disposição pros municípios, pra que eles não tenham custo nenhum. Eu sei que você fez um trabalho. Eu vou detalhar aqui pra vocês. Isso, um trabalho muito joia frente a pasta, trazendo inúmeras carretas aqui, quero saber como é que fica agora essa situação, mas você fala sobre isso já já. Tá bom? Tá bom. Ó, não saiam daí, eu volto já já, porque Angélica tá aqui, tem muitos assuntos pra gente bater um papo aqui. Quem dá o recado agora pra você é acertando alimentos, presente nos melhores momentos. Não tem nada mais gostoso que recordar as sensações e sabores da infância, momentos recheados de brincadeiras e receitas que trazem doces memórias. Acertando Alimentos aprecia cada um desses momentos e com nossa linha completa de açúcar sertano, buscamos recriar cada doce lembrança, guardada em seu coração. Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. A Top Farma está sempre pronta a melhor lhe atender. Temos uma linha completa em medicamentos, perfumaria, cosméticos e conveniência. Sua saúde pediu? O médico receitou? É, então vá até a Top Farma e encontre o melhor atendimento e preço justo que você tanto procura. A Top Farma atende todos os dias, das sete e trinta às vinte e três horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Fone três cinco três dois cinco nove dezenove ou WhatsApp nove nove meia vinte e oito meia quatro cinco cinco. Top Farma, sempre ao seu lado. É hora de comprar roupas e calçados pra você e pra família? Então venha pra Califa calçados e confecções. Andar na moda é mais fácil do que você imagina. As roupas e calçados da estação, com os preços que você nem imagina, estão esperando por você na Califa. Uma loja completa com uma grande variedade de calçados, seja para o dia a dia, quanto para os momentos mais sofisticados. Toda linha de tênis dá modinha com um solado mais alto e cada bota e coturno, ai, um mais lindo que o outro. Na Califa também tem o setor de confecções, que você encontra aquela roupa que você tanto procura, porque a Califa tem sempre o estoque atualizado, oferecendo qualidade pelo menor preço. Tá procurando calçados adulto ou infantil, roupas masculinas e femininas de qualidade e quer economizar? Então venha pra Califa e abra o seu crediário. Na Califa tem! Avenida Brasil, mil duzentos e trinta e dois, ao lado do Cicrete. Telefone três cinco três dois dezesseis oitenta. Segunda Maluca na Colombo. Vem aproveitar essa loucura de ofertas e condições. Fritadeira de três juros cinco litros por apenas cento e noventa e nove noventa ou trinta e um e noventa por mês. Mais qualidade de som e imagem com Smart TV trinta e duas polegadas por mensais de cento e um e noventa e mais. Chapinha Cadence só quarenta e nove e noventa. Garanta produtos em até dez vezes sem juros no cardê fácil. Ofertas malucas assim, são só na Lojas Colombo. Olá! As Anão Calçados e Esportes tem um recadinho pra você. A loja que há mais de meio século atende Cambará e região com carinho e bom gosto. Oferece a maior variedade de produtos masculino, feminino e infantil. Tudo que você procura em calçados e materiais esportivos, você encontra aqui. E tem mais! Atenção ciclista! Venham conhecer nossa completa linha de artigos para você sair pedalando por aí, com estilo e segurança. tudo em até doze vezes no cartão. Danon Calçados e Esportes. Rua Doutor Genaro Rezende, mil cento e setenta e nove. Telefone, três cinco três dois três oito oito quatro. Atendimento pelo WhatsApp, quarenta e três nove 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 quatorze quarenta e oito onze. Confira nossa vitrine online no Facebook e no Instagram, arroba Zanon Calçados. Acredita que cada aluno é único e que a sua jornada de aprendizado começa quando cultivamos a curiosidade e desenvolvemos a autonomia. Por isso, incentivamos o protagonismo dos nossos alunos por meio do pensamento crítico, do autoconhecimento e da criatividade. Proporcionamos uma formação integral com materiais pedagógicos que permitem um trabalho individualizado, preparando o estudante para os desafios do presente e do futuro. Entendemos que os resultados colhidos lá na frente são frutos de uma jornada repleta de inspiração e encorajamento, oferecendo segurança e engajamento para aprender. Nós incentivamos o protagonismo por meio do pensamento crítico, gerando autoconhecimento e ampliando as percepções sobre o mundo. Afinal, o futuro é positivo para os que sonham e realizam. Venha nos visitar, matrículas já estão abertas. Muito bem, meus amores, olha só, hein? Colégio Nossa Senhora das Graças, setenta e dois anos cuidando da educação do seu filho. Fala com sabedoria, ensina com amor, iluminando mentes e corações. Olha só, estamos de volta ao vivo aqui, são nove horas e quarenta e cinco minutos, nove mais quarenta e cinco. Eu estou aqui na presença importante da secretária, da Angélica Cristina Cordeiro Moreira, ela que é secretária de indústria, comércio, turismo, agronegócio e inovação aqui do nosso município, que está trazendo pra gente algumas novidades do que está acontecendo aí no cenário de desenvolvimento, né? De desenvolvimento do norte, do 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 estado do Paraná, Cambará tá inserido nisso com certeza e ela tá trazendo aqui pra gente porque Cambará também está antenada nisso, né? O prefeito municipal José Salinha de Neto tem, tem, tem tido uma conversa muito próxima junto ao governo e tentando, né? De alguma maneira, é, é, digamos porque, como? Mitigar os problemas e a gente buscar aí, né? Uma evolução. Exatamente, porque nós temos, nós temos problemas, né Angélica? Com a saída da General Mills, eu sei que não tá na nossa pauta, mas. Até que eu coloquei, mas eu acho que não vai dar é tempo de a gente falar de tudo, né? Mas eu coloquei sim na pauta. E com a saída da General Mills acabou, inclusive, levando muita gente está muito preocupada por conta da queda de arrecadação, movimentação dos funcionários. E o desemprego, né? Que é o fator mais preocupante. A gente só colocar pra população que a gente tá acompanhando as negociações, né? Desde o início a gente sabia que assim que acontecesse o encerramento das atividades iria ter ali uns seis meses de transição, porque é uma negociação complexa, né? São muitos, são milhões de reais, né? Que estão sendo discutidos e a última conversa que eu tive semana passada com a diretoria é que eles estão com três propostas na mesa, estão analisando a melhor proposta que logo em breve nós teremos boas notícias, tá? Então é uma questão assim que a gente tem que ter serenidade, eu sei que é difícil porque quem tá, né? Desempregado é difícil ter essa serenidade, né? Mas a gente tem que confiar e ter esperança que vai acontecer coisas boas aqui pro município. Em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai ter que acontecer e o que eles nos comprometeram é que eles não têm interesse de ficar com a planta e que estão viabilizando. O mais importante é que desde o início tivemos vários interessados, né? Isso foi sendo filtrado, tá? Então foram onze ao todo, agora nós temos três propostas de compra na mesa, né? Então a diretoria tá com essa autonomia de decidir pra quem eles vão vender. Mas são três empresas aí que tem potencial de geração de emprego satisfatória pro nosso município, é isso que importa, tá? A gente trouxe essa questão da pauta porque é uma questão que sempre estão nos cobrando, né? Nós temos aí outros contratos de investimento, não sei se vocês estão acompanhando, mas a entrada da cidade ali, a marginal da Antônio Mano, é a área municipal que foi concedida a várias empresas, empresas que estão, que já estavam no município, estão expandindo pra lá, né? Já iniciaram as obras, logo aquilo lá vai estar tomado de novos empregos, né? Sendo ampliados e outras áreas também nós já andamos separando e estamos no processo de concessão, né? Muito bem. O Maurício tá perguntando aqui pra gente e o frigorífico, você tá acompanhando isso? Sim, nós estamos acompanhando, nós temos contrato com essa empresa, né? Essa empresa entrou com o pedido de um novo cronograma, justificaram pela complexidade, né? Da instalação dessa dessa tipo de atividade, eles estão ainda cumprindo com o prazo do novo cronograma, o município tá fazendo tudo que cabe a ele pra poder viabilizar, né? Então o compromisso agora é da empresa com o município, né? E se nós nós não tivermos sucesso nesse nesse projeto, é, saibamos que nós colocamos todas as oportunidades, questão da concessão está realizada, né? A parte que cabe a prefeitura? A cabe a prefeitura a gente já fez, nós temos muita, é, assim, nós temos conversado com o gestor da empresa, ele disse que teve alguns, é, interpéries no meio do caminho, mas que já tá sendo ajustado, que logo em breve vai iniciar os, os, as obras, né? Então precisa das licenças e tudo mais. Perfeito, eu conver, eu tô acompanhando isso também, conversei com o Rafaello Frascati, que é o vereador que, que tá tentando viabilizar a vinda de um frigorífico pra cá, ele disse que, não, na ocasião, depois não falei mais com ele, ele disse pra, pra gente sobre a questão da liberação dos órgãos, dos órgãos competentes, né? Da, da, da secretaria de, da secretaria, não, do ministério do, da agricultura, da agricultura, tal, você, você tem notícia se já foi liberado ou não? Então, ainda não tem essa, essa liberação ainda. Então, é o cronograma que eles nos apresentaram é que até março eles teriam esse posicionamento. Então, tá chegando. Tá chegando, vamos, vamos lá. Aguardar. Muito bem, Angélica, agora é o seguinte, nós fechamos o, fechamos o bloco com a, com aquela. O secretário do trabalho, qualificação e renta, fazendo um trabalho muito importante, né? Pro, pro estado todo, então, ele tem trezentos e noventa e nove municípios pra atender. O município de Cambará foi contemplado com uma carreta. Essa carreta é a de panificação e confeitaria, ela vai vir aqui em abril, né? É só com uma novidade, né? São vinte vagas pra cada turma, né? Então, nós temos quarenta vagas e essas vagas vão ter, vai ter bolsa de estudo. Boa, como é que funcionam essas bolsas, hein, Angélica? Olha, essa, essa, esse curso da carreta é o único que eu não vou fazer inscrição pela prefeitura, porque existe o site do Senai, né? A pessoa vai ter que entrar no link, logo a gente vai estar divulgando esse link, a pessoa vai se escrever, né? Vai, vai concordar com os termos, né? Que existe toda uma regra de participação e a, o próprio Senai vai entrar em contato pra poder contemplar essa pessoa com a bolsa de seis cento reais, tá? E tem, tem critérios pra isso, pra ter? Tem, tem, e tá no site a hora que a pessoa for se inscrever, eu ainda não tenho muito detalhe, porque ainda não fui, não tivemos a reunião pra, porque já ainda tá um pouco longe, né? Mas eu acredito que na, até semana que vem a gente já tenha isso mais claro, mas já tá aberto dentro do site do Senai, é, dentro mesmo da secretaria, logo a gente vai divulgar o link pra que as pessoas possam se, 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 se inscrever, tá? Então, assim, do secretário estadual, né? Do trabalho, fomos contemplado novamente, todo ano, eles nos dão uma carreta, né? Mas o município, o ano passado, teve mais de vinte, dois cursos subsidiados aí pelo município, né? É isso que eu queria saber. E aí, esse ano vai ter novamente, tá? Nós temos aí a programação, eu só não soltei ainda, porque a gente tá em fase de contratação, mas nós vamos ter novamente aí aperfeiçoamento e processo de soldagem, porque nossas indústrias aqui são bem fortes na questão metalúrgica, né? A leitura e interpretação de desenho técnico é um gargalo, nós precisamos capacitar nossos nossos profissionais na questão da leitura e de interpretação de desenho técnico, vamos ter caldeiraria novamente, caldeiraria foi um curso muito, muito bom pra quem precisa desse profissional, né? Eletricidade automativa, automativa, básica, a mecânica automotiva, básica também, mecânica básica até de bicicletas, né? A gente tem uma turma de bike aí, nós precisamos também ter pessoas que se empreendam nessa área de bike, vamos ter também curso de impressão 3D, né? Que é o futuro, nós precisamos capacitar nossos jovens nessa questão, corte costura industrial todo ano a gente traz, vamos replicar novamente, temos confecções necessitando essa mão de obra, é, confecção de roupas para pets, foi uma turma, né? Que finalizou um corte costura, pediu essa demanda que é novidade, mercado, tá em ascensão, então o pessoal vai poder se capacitar na confecção de roupas para pets, o curso pilotista novamente, que é aquele curso que a pessoa já aprende desde o molde até a peça pronta, né? E automação também residencial com arduino e qualificação também de eletricidade predial que sempre nós estamos precisando de eletricistas, né? Predial, industrial, então a gente replicou alguns cursos do ano passado e trouxemos algumas novidades. Esses todos são investimento municipal e também algumas contrapartidas de gratuidade do Senai, tá? Então esses não ocorrem dentro do Instituto Bourbon, né? No Instituto Bourbon também tem uma grade extensa com o Senac, também com o Senai, né? A gente sempre somos parceiros em trocar informações e o que eu não atendo, eles atendem, o que eles não conseguem atender, a gente na prefeitura vai atender, mas esse é uma grade que logo a gente vai estar detalhando quando, como faz a inscrição, de que forma, tá? Então da bolsa de estudos que o Mauro Moraes, né? Comentou, para Cambará é uma carreta, vai dar para 40 vagas, né? Então são duas turmas de 20 e que nós vamos estar colocando o link para se escrever logo em breve. Mas aí nesse caso não é... Não é dentro da prefeitura a inscrição. Acontece no site, né? Que a Secretaria do Trabalho junto com o Senai colocou e eles fazem a seleção e eles fazem o contato. A prefeitura pode auxiliar as pessoas que têm dificuldade? Podemos sim, orientar, né? Olha, entre em tal link, faça o cadastro assim, tá com dúvida, nós podemos ligar lá, se esclarecer, devolver, né? Essa dúvida esclarecida. Esse é o papel da prefeitura nessa questão das bolsas de estudo do Senai. Do Senai, que é o que o Mauro, o secretário... A gente entrou até na nossa suformatura, né? Até a gente entrou tentando, né? Trazer mais bolsas, né? Porque como o município todo ano contrata cursos, né? A gente entraria com as carretas, né? Com os cursos e o governo do estado com as bolsas. Mas juridicamente não funcionou bem, então o que pôde ser contemplado foi uma turma de... Uma turma não, uma carreta com duas turmas, 40 vagas com esse subsídio também da bolsa. Mas... Mas, sem querer ser repetitivo, mas só para reforçar, o município também está antenado em trazer outros cursos... Sim. Também com o selo do Senac... Senai, né? Isso mesmo. É isso, né? Certificação do Senai e ainda naquela... Aquele mesmo viés, né? Para poder suprir as demandas da indústria, né? A indústria do município é... Precisamos muito de soldadores, de caldeireiros, de eletricistas, né? Mecânicos, é... E a questão da confecção e as moças, né? As mulheres. É o único curso, a confeitaria, panificação e a costura que a gente tem turma cheia até o final na turma da tarde. Então, assim, turma tarde a gente só vai ter para esse público. Aí o restante dos cursos que eu comentei, vai ser todas à noite. Para não ter também, é... Pouco público nas turmas. A gente sempre vai providenciar à noite aí. Muito bem. Olha só, Maurício, ainda está perguntando aqui sobre a questão da... da PAPLINE. O que houve com a PAPLINE? Olha, a PAPLINE, ela teve ali procurando o município, né? A gente está atendendo todas as demandas de pedido de ampliação, né? Das condições e a área que a gente ofertou não serviu, né? E a gente... Existe uma legislação, existe o plano de negócio que precisa ser apresentado, a concessão não é doação na hora, né? Existe todo um plano a ser executado para... Aí sim, se for cumprido, se reverter em doação, né? Nossa legislação é baseada no que recomenda no Ministério Público, né? Então a gente segue a risca e na oportunidade, há dois anos e meses atrás, né? Não foi o que o empresário buscava, né? E ele é livre para buscar a melhor forma de expansão para a empresa dele. Uma curiosidade, essa regra da legislação, essa regra é válida para todos os municípios ou é só uma recomendação, né? Recomendação é aquilo que o Ministério Público diz, faça assim que não dará problema nem para você, município, nem para o empresário, né? Ponto. É isso? É isso. Muito bem, então tá aí. Angélica, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e antes de finalizar, que eu preciso entregar com o padre Reginaldo Manzotti, eu tenho aqui o Dudu Martins, tá lá em Jacarezinho. Ah, um abraço dizendo o seguinte, assim ó, grande abraço a você e pra Angélica, sou um grande admirador dela. Ó, eu também admiro muito ele. Dudu Martins, a nossa enciclopédia do Norte pioneiro. É isso aí. Ele que nós temos um, nós temos um podcast que nós vamos retomar a segunda temporada esse ano. Legal. Ó, antes de fechar com a Angélica aqui, eu ainda preciso dizer que na última semana nós tivemos um evento muito especial em Jacarezinho, eu vi algumas fotos suas circulando pela pelas redes sociais. Jacarezinho foi o fórum, né, de Cidade Inteligente, eu não participei. É, mas o prefeito tava lá. O prefeito participou, né, o prefeito palestrou lá, falou do nossos, da eficiência energética, nossos incentivos empresariais. Eu estive em Curitiba. Em Curitiba daí teve. Como é que foi? Ah, a gente foi, foi selado aí com ouro, né, da referência em atendimento ao micro, empreendedor individual, a política pública da sala do empreendedor. O ano passado não fomos tão bem assim, né, pegamos bronze, aí esse ano nós conseguimos recuperar o ouro, que já era nosso, né, no passado. Boa. Então o trabalho tá tá fluindo. O que que isso significa? Significa que o cidadão cambaraense que busca o apoio é na questão do empreendedorismo, na na sala do empreendedor do município, ele tá sendo bem atendido, né? Ele tá indicando para outras pessoas, tipo pai, pra mãe, ó, vai lá que lá você vai ter o que você precisa. Muito bem. Olha, são dez horas em ponto, eu quero agradecer. Angélica, antes da gente finalizar, Cezê, tá? Segura um pouquinho aí, porque eu preciso falar aqui, antes de entregar pro padre Reginaldo Manzotti, eu preciso aqui, é, também falar que o nosso apoio cultural aqui da, da, do AutoPosto Serenata, o AutoPosto Serenata aqui em Camaral, oferecendo pra você o que existe mais bacana na hora de você abastecer o seu carro. Lembrando o seguinte, economia de verdade, é, você faz com a qualidade do produto, do combustível que você coloca no tanque do seu carro. E aqui em Camaral, nós temos o AutoPosto Serenata que vem dar um recadinho, eu volto já. Todo mundo perguntou, mas já sabe, só lá mesmo. Boa noite. Boa noite, dona Narcisa, aditivada? Quem, eu? Não, Ipimax, a linha de combustíveis aditivados Ipiranga, fora de Ipimax, que rende muito mais. Ai, que luxo, ó. É bom que vai mais longe com muito menos. Ai, que rendimento. Ai, que aditivada. Ai, que Ipimax. Ai, que Ipimax. Ai, que aditivada. Ai, que piranga. Eu quero. Eu tô bem. Ipimax, rendimento max, pra você ir mais longe. Isso aí, filho. Ipimax, aqui em Camaral, você encontra no AutoPosto Serenata. AutoPosto Serenata, você já sabe, né? Avenida Brasil, esquina com a fraça doutor Miguel Dinizo. Faça como Angélica, abasteça em AutoPosto Serenata, o posto que tem o DNA da Ipiranga. Olha só, meus amores, eu tô fechando o bloco aqui, eu continuo aqui na Jovem Play, mas eu vou me despedir aqui da Angélica, que abriu um espaço muito legal na sua agenda, sempre apertada agenda, pra vir bater um papo com a gente aqui. Agora é o seguinte, se você gostou do papo, se você tá chegando agora, não pegou desde o início, fica tranquilo, vai ficar tudo disponível pra você nos nossos canais do YouTube, no Facebook, no Spotify, vai tá tudo lá. E se você ainda assim tiver dúvidas, procura a equipe da Prefeitura Municipal, vai lá falar com a Angélica, fale com a equipe da Sala do Empreendedor, o importante é que você não fique sem a informação. O importante é que você tenha a informação e possa aí desenvolver o seu negócio. Não é isso, Angélica? Opa, peraí, é isso, né? Isso mesmo, pode nos procurar que a gente tá ali pra atender bem, né, a quem precisar. Muito, você volta, né, Angélica? Volto, volto sim, a gente não falou nem metade do que a gente tinha que falar, né? Mas isso é ótimo porque é um gatilho aí pra gente voltar a falar outros assuntos, tá bem? Tá ótimo. Obrigado mais uma vez. Um abraço, hein? Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Gente, olha só, então se você tá no YouTube, lembre-se, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho pra você receber as notificações quando a gente postar conteúdo novo. Esse conteúdo vai estar disponível pra você dentro de alguns instantes, pra que você possa assistir a hora que você quiser, inclusive no conforto do seu lar, na sua Smart TV, tá bom? Olha, não saia daí, eu vou entregar pro padre Reginaldo Manzotti, mas o programa circulando continua até o meio-dia aqui pela Jovem Play. Cezeta, toca daí. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma